Na tarde dessa segunda-feira, o Corpo de Bombeiros de São Sebastião do Paraíso atendeu uma ocorrência atípica, porém muito importante, que foi auxílio a um parto. Quem dá mais detalhes sobre essa ação é o Cabo Ebert. Cabo, como é que foi esse atendimento? Que situação vocês encontraram quando foram acionados? Bem, o Corpo de Bombeiros foi acionado na tarde de ontem, por volta das 17 horas, ali no bairro Nossa Senhora Aparecida. A ocorrência entrou pra gente aqui como uma gestante, que estaria tendo contrações, dando sinais de indício de começo de perto. O pessoal nosso deslocou até o local. Chegando lá ao local, foi a grande surpresa que a criança já havia nascido. Diante da situação, a gente voltou até a viatura, pegou o nosso kit perto, que tem vários acessórios que auxiliam nesse tipo de ocorrência. A gente acalmou a mãe, fizemos a limpeza da criança, fizemos o corte do cordão umbilical, aquecemos a mãe e a criança e conduzimos os dois até a Santa Casa de Misericórdia, São Sebastião do Paraíso, para avaliação médica. Qual o estado de saúde dos dois, da mãe e do bebê, Cabo? O estado geral deles é bom e eu acredito que eles devam ter alta rapidamente. Cabo, apesar de ser uma ocorrência atípica, é um tipo de atendimento que faz parte das operações do Corpo de Bombeiro? Sim, ela está contida nas instruções que a gente recebe. Não é todos os dias que a gente se depara com uma situação dessa. São várias ocorrências que a gente encaminha a gestante com contrações até a Santa Casa, mas fatos em que o bombeiro tem que intervir no momento do perto ou que o bombeiro chega e o perto já ocorreu, são raros de acontecer. Mas se acontecer, estamos aqui para dar suporte a essas vidas. Cabo Ebert, quantos bombeiros foram envolvidos nessa ação? Nessa ação, teve dois bombeiros que estão envolvidos diretamente nessa ocorrência. Vocês que estão acostumados a lidar com situações, às vezes, muito tristes de acidente, é algo satisfatório? Sim, é muito satisfatório, porque o bombeiro, geralmente nas ocorrências que a gente atende, a gente vai para tentar resguardar uma vida que está em perigo. Nessa situação, ela vem contrariar, né? Que a gente vai para acolher uma vida que está chegando. Obrigada pelas informações, sargento. É isso aí, nós voltamos aos estúdios da TV Sudoeste.